Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste e bom tropa, continuando o vídeo de ontem né tropa? A gente tem que raidar o máximo de base que puder no começo do servidor né tropa, no primeiro dia do servidor. Lembrando que a gente ainda tá no primeiro dia do servidor né tropa? Ô meu Deus. Ué, tá equipado o planador, por que que pulou? Leste, perdeu as asas pra Tinovski. Vê que esse carro que tava queimando ferro, tropa, tava upando a base já pra ferro. Só que não vai dar tempo né tropa? Isso, até que ele não tá muito perto da minha base não galera, só que ele deu um problema... O problema dele é que ele fez a base dele no local aonde eu dei liberação e nasci na tropa, infelizmente né bem? Platino, abamba! Infelizmente pros Platinovski não tem como correr galera, não tem pra onde fugir quando o Alpha tá no servidor bem. Vai tomar raid de qualquer forma, se fizer base perto da base do Alpha, vai tomar raid. Se fizer base aonde o Alpha vai dar liberação, vai tomar raid da mesma forma né Platinovski. Então não adianta bem. Alpha, mas eu fiz up em minha base pra ferro no primeiro dia do servidor, não adiantou nada Platinovski. Tomou raid do mesmo jeito, mas up em minha base pra estilo no começo do servidor. Tomou raid do mesmo jeito Platinovski. Se o Alpha tiver no servidor não tem pra onde correr bem. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho toma. Ó o Platinovski, acabou de chegar na base. Você não tem mais base não Platinovski, já era bem. Vou pegar esse loot aqui galera, como ele não deu liberação, provavelmente ele deve ter loot na mochila né. Então ele veio aqui na base andando, com o loot na mochila e agora vou pegar o loot dele também. Platinovski, deve tá implorando aqui. Poxa cara, devolve o meu loot Platinovski. Ó o lootzinho. Ah, aquele aqui ó. Olha o bugando milho ali ó. É Platinovski, vai trazer o loot. Poxa, liberador. Tomou liberador, morreu bosta. Platinovski, respeitou a alfa bem. Coitado Platinovski, meu Deus do céu. Aí, eu falei que tava com o loot na mochila? Porque não deu liberação, calabreso. Você poderia ter a chance de defender a sua base bem. Aí não, tô com o loot na mochila, não vou dar liberação. É isso que acontece Platinovski, agora você perdeu todo o loot. Aí ainda tava farmando de graça. Não tava de graça, não. Tava farmando de escravo, o alfa. Platinovski, já deixa o like no vídeo, velho. Você não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Deixa o seu like aí. E compartilha Platinovski, compartilha o vídeo com seus amigos. Faça uma platinha, seu safado. Volta aqui. Se inscreve no canal do alfa aqui, porque senão eu vou tomar raid pelo gabinete bem. Que os hacks tá insano no leste, viu? Bom, falando em hack, né, Platinovski. Vamos esperando aí, já tá pra lançar o Projetivo, né, Platinovski. Lembrando vocês, galera. Pra quem ainda não se registrou no Projetivo. Lembrando, galera, que vai ter, se não me engano, 3.300 vagas só, tá? Vai ser liberado algumas datas, tá, galera? Tem datas diferentes aí que vai ser lançado esse beta do jogo, tá? Porque tem muita gente que ainda jogaram, galera. Muita gente mesmo. Então eles lançaram datas diferentes aí. Ó a banda! Pra poder liberar o acesso à beta do jogo, tá, tropa? Então pra você que não se inscreveu, ainda não se registrou lá pra você jogar beta do jogo. Corre lá e se inscreve, tá, Platinovski. Se registra lá pra você jogar. Porque senão vai ser lançado, todo mundo vai estar jogando. E você vai estar aí passando raiva no Last Sland, tá? Tem o outro jogo também, galera. Se não me engano, é a Rival. Alguma coisinha o nome do jogo. Que era o antigo Retract Survival, né? Tem um outro jogo também. Que ele era meio um Battle Royale, né, tropa? E agora eles estão atualizando o jogo. Estão fazendo um estilo Daisy Mobile, né, tropa? Aquele jogo é literalmente um Daisy Mobile, tropa. É um jogo que tá muito top também. Muito top mesmo. Nossa senhora, os caras tão em três dentro da base aqui, galera. Olha, e um baú de loot. E os três dormindo. Meu Deus, Platinovski. Vocês não farmam não, bem? Vocês não têm vergonha não? Em três dentro da base e todo mundo dormindo. Três fora, uma pra cara e as três desligadas. Ah, bamba! Bom, faltou cinco bombas, galera. Eu vou ali na base rapidinho buscar. A base deles fizeram no fundo a minha base aqui, ó. Achei que eu não ia achar eles, né? Mas como eu sei como que faz pra poder achar os Platinovski. Aí já sabe, né, tropa? Não adianta se esconder bem. Eu queria ter radar e eles vão lá, tropa. Os três aqui, ó. Meu Deus do céu. Ah, bamba! Beleza. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó, Gabinels. Dá que explode, viu, Platinovski? Caramba, agora que eu lembrei que não podia ter matado os três, né, tropa. Podia ter deixado um quadradinho aqui pra entrar eles. E aí deixar um machadinho de pedra pra cada um. Colocar um baú grande ali, né? Colocar três baú grandes, na verdade. Aí deixar um baú de pedra em cada baú. E deixar os três trancados nesse quadradinho. Aí não é que eles acordarem... Ah, deixar uma pistola também com três balas, tropa. Uma pistola com três balas. É pra você tomar vergonha, né, Platinovski? Daí ou eles pegam um machadinho em cada um e vão formar isso. Ou eles pegam essa pistola e já sabem o que fazer, né, Platinovski? Uma bala pra cada. Não pode errar, né, Ben? Platin! Basinha de pedra, Platinovski. Em três ainda a base, meu Deus do céu. Três forças pequenas. Vocês não conseguem manter três forças pequenas, Platino. Platin! Você também tá desanimado do leste, Platinovski? Não se preocupe, viu? Vai piorar muito mais ainda. Cadê? Eu tinha bugado meio que vi que tinha um cartãozinho azul aqui dentro. Ah, o cara já pegou, tropa, né? Ah, não. Aqui, ó. Aqui. Cartão azul não. Cartão roxo, né? Eu vi que eu buguei ele ali fora. Só que demorei um pouquinho, tropa. Eu tive que ir na base aí. Tava de noite. Falei, não. Eu vou esperar amanhecer o dia. Aqui no jogo, né? E amanheceu. Eu vim aqui fazer a sala de cartão. Até assustei, né? Bom, vim aqui no túnel também, né, tropa? Tem uma sala de cartões aqui também. Tô procurando o cartão azul agora. Tem outro cartão roxo dentro da sala azul lá. Só que eu não tenho cartão azul. Falei, eu não sei se nessas salas aqui tem cartão azul, né, tropa? Tem uma sala desse servidor aqui que eu não sei como é que funciona. Mas algumas delas não tem cartão dentro, tropa. É só o luxo mesmo. Isso quando você consegue fazer uma sala, né, tropa? Sala roxa mesmo, por exemplo, é muito difícil eu conseguir fazer. Porque aqui como tem muito data e hack, tropa. Então a galera faz tudo aqui mesmo, ó. Aqui mesmo era pra ter luxo. Ah, não, não dá pra ver, tropa. Será que bugar mira dá pra ver? Deixa eu ver. Deixa eu bugar mira pra ver. Não, acho que vai ter cacho com a mão, galera. Deve ter pegado tudo já. O hack atravessa daí, tropa, e pega o luxo lá dentro, ó. Sem precisar de quebrar, sem nada. Uma dica pra vocês, tropa. O negócio é migrar lá pro servidor Euromix, né? Tem muito hack também, tropa. Só que pelo menos você não passa tanta raiva igual o servidor BR, né? O problema é que às vezes não conta dano, né, tropa? O servidor Euromix, até que tá contando bastante dano, tropa. É muito difícil. É uma hora ou outra ali que você dá um tiro e não conta, né? Eu não sei se você tem um celular bem ruimzinho também, né, galera. Bem atrasado, né? Falando em celular ruim, tropa. Tá com um problema aí no iPhone, né, galera. Tá dando um disconnect aí do servidor, né? Toda hora. E não é disconnect igual tinha antigamente, né, tropa. Que era aquele disconnect que você entrava no servidor, aí dava uns 5 minutos mais ou menos. Eu tomava um disconnect, aí dava uns 2 minutos de novo, tomava outro disconnect e aí não tomou um disconnect até acabar o servidor, né? Eu vim fazer sala de cartão aqui, dropa. Um carinha ali, ó. Eu encostei a moto ali na frente. Acho que ele vai roubar a minha moto, ó. Olha lá, falei? E agora você vai morrer, Platinowski? É Platinowski! Surpresa! Liberador, 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 meu Deus do céu. Respa, liberador, liberador, Platinowski. Você não vai fugir com a minha moto, não, Platinowski. Vai, refor, vai, recarrega, libera, não morreu uma bosta. Platinowski, não respeito, Alfa, bem. Platin! Olha, report, Platinowski, olha pros lados, bem. Então esse bug que tá no iPhone, dropa, agora não tem mais... Você não consegue mais nem sequer entrar no servidor, né? Quando você consegue entrar no servidor, ele já toma um disconnect na hora ali, tá? Que aí você fica no máximo ali 1 ou 2 segundos, né, dropa? Não dá tempo nem de você dar um passo com o personagem, né? Se você pensa em andar com o personagem, você já toma um disconnect, você não consegue mais jogar, né? O máximo que você consegue fazer é ficar no lobby lá do jogo, né, dropa? No servidor você não entra mais. É como se tivesse sido proibido, né, dropa? Se tivessem proibido o iPhone entrar no servidor, né? Eu não duvido nada, galera, que eles tenham proibido isso, por quê? Porque no iPhone não tem como você usar hack, né, dropa? É por isso que eu acredito realmente, galera, que eles estão proibindo o iPhone de jogar Last Slange, né? Por quê? Porque no Last Slange, bem, se você não jogar com hack ou com data, você não é um jogador. Você tem que ser banido, né, Platinowski? Então você não pode jogar limpo. Se jogar limpo, toma ban. E não estamos falando de qualquer ban, viu? É ban de 10 anos, Platina. E se você usar hack e data, o máximo que você vai tomar ali é um ban de 3 dias, 7 dias, tá? Pô, aqui nessa sala de cartão, dropa, eu nunca tinha vindo, né? Tive que pela primeira... Ah, não, aqui também não tem cartão roxo, não. Não vou nem fazer isso aqui, dropa. Meu cartão azul. Tem um outro cartão ali fora, vou fazer ele. Pegar o meu cartão azul que eu tenho aqui, falta só uma vez, ó. Ali, ó, outro cartão azul, boa. Finalmente, dropa. Só que eu não vou fazer a sala aqui não, galera. Eu vou embora, eu vou fazer a sala roxa, porque eu tenho um cartão roxo lá na base. Nossa, eu tô com doido de vida, ó. Ei, o pai amado. É um zumbi, né, dropa? Muito zumbi. Tem um... Aqueles guardas, tem bastante guardas nesse lugar aqui, dropa. Meio que nem compensa você vir aqui fazer. Tem a sala roxa, né? A sala roxa compensa. Aí. Agora eu vou lá fazer a sala azul, galera. Rapidinho, pegar um cartão roxo. Aí eu vou fazer só a sala roxa agora, ver se eu consigo pegar algum loot bom, né? Beleza, platinosos. Agora eu vou fazer a nossa primeira sala roxa, né, dropa? Finalmente. Já mudou a sala lá, então provavelmente vai vir... Rifle. Aí vem o AKM. Vem uma arma boa até, né, dropa? Geralmente a primeira arma que eu pego sempre é a QBZ ou o M4. E agora dessa vez aí o AKM. Uma arminha boa. Que eu gosto muito da ou AKM ou o M762, dropa. São as duas armas que eu adoro. Ó, tem mais uma vez indo o cartãozinho a roxo. Já vamos fazer também. Vamos ver se vem algum loot bom, né, dropa? Preciso muito de bomba, né, galera? C4, dinamite, essas coisas. Preciso muito, urgente. Qual que eu vou pegar, não? Esse mapa aqui é bom, né, galera? Pra andar de L, essas coisas. Como tem gente que joga... Prefere esse mapa aqui, né, dropa? Vocês já sabem até porquê, né? Então a galera que joga mais tempo sabe onde fica o EG. Sabe onde fica o Vingador. Ele cobre, essas coisas. Pra mim que nunca joguei. Pra mim não compensa jogar esse mapa, né? Então é isso, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Valeu e tchau. Obrigado.